E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Música na Teoria. Se você é novo por aqui, eu sou Esté, aqui nesse canal a gente fala sobre toda a parte teórica por trás da performance musical. Sobre todos os assuntos relacionados ao fazer musical e que faz com que a gente tenha uma performance, uma atuação musical mais completa. Uma delas é a teoria musical, que a gente tem falado bastante, mas a gente também vai falar sobre muitas outras coisas que são pertinentes. E que fazem com que até mesmo se torne mais fácil de atuar, de interpretar músicas e tudo mais. Então sinta-se à vontade para se inscrever no canal e se você gostar do vídeo, deixe o seu like. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escala menor e as suas três formas. Além da escala maior que a gente já estudou, a gente tem várias outras escalas. Até mesmo escalas que surgiram bem antes de ser formulada a escala maior mesmo, como a gente conhece hoje. E a escala menor, que por sua vez algumas das formas da escala menor surgiram por causa da escala maior, com uma ideia de aproximação. A gente vai ver isso depois. Então elas são mais recentes do que outros tipos de escalas, como por exemplo os modos gregos e outras escalas exóticas. Além disso, outros intervalos são característicos dentro dessas escalas. Na escala maior a gente tem a terça maior e a sexta maior, que é muito importante, e a sétima maior. Na escala menor a gente vai ter intervalo de terça menor, sexta menor e sétima menor, que são mais característicos dentro dessa escala. Então vamos ouvir, eu vou tocar aqui para vocês verem, ouvirem a sonoridade, a diferença que faz um intervalo ou outro que vai fazer a diferença entre essas escalas, tá bom? Olha só. Vou tocar primeiro a escala de Lá menor. Agora, se eu pegasse a terça dessa escala e fizesse terça maior, já me indicaria que eu estou num modo maior. Aí, continuando a escala, eu teria uma sexta maior e uma sétima maior, que dá aquela sensação da escala maior. Então, a diferença está nesses intervalos. Nesse caso aqui, eu exemplifiquei para vocês a escala menor natural, porque ela tem três formas e a gente vai ver isso depois. A escala menor natural foi a que primeiro surgiu e ela tem essa característica mais simples, mais introspectiva, tipo assim, uma coisa mais escura, uma coisa mais... um diálogo interno, vamos dizer assim. Só para vocês diferenciarem a sonoridade, porque isso é muito importante na hora de ditados melódicos, solfejos e também, né, na hora de você conseguir pensar e fazer no seu instrumento. A escala menor, geralmente, em contraste com a escala maior, a gente costuma ver muitas pessoas falando... Ah, a escala maior remete a algo mais feliz, né, mais alegre. A gente pode pensar nesse sentido se a gente pensar apenas nas notas, sem um ritmo elaborado, né, só nas notas, basicamente, você consegue realmente perceber essa diferença de uma coisa mais... remetendo ao alegre, ao feliz, a uma atmosfera mais descontraída, enquanto que na escala menor a gente tem algo mais melancólico, às vezes mais triste, mais escuro, mais introspectivo, mais reflexivo, se você não considerar um ritmo. Porque se a gente colocar um ritmo animado, aí vai virar uma dança, alguma coisa mais alegre mesmo, tá? Para a gente começar, vamos montando essa escala aqui. Ela tem uma disposição diferente da escala maior, obviamente, né, então... A escala menor na forma primitiva, que foi a primeira que surgiu, a gente chama de primitiva ou natural, que é quando a gente faz a escala sem alterar nenhum dos seus graus. A gente vai ter lá para si é tom, de si para dó é meio tom ou semitom, de dó para ré é tom, de ré para mi é tom, de mi para fá é semitom, de fá para sol é tom, de sol para lá é tom. Então, essa vai ser a disposição das distâncias, né, dos intervalos na escala menor primitiva. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. É engraçado. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Esse é fácil de gravar. Primeiro para o segundo, tom. Do segundo para o terceiro, semitom. É, terceiro para o quarto, tom. Quarto para o quinto, tom. Quinto para o sexto, semitom. Sexto para o sétimo, tom. E sétimo para o primeiro, tom também. Com o passar do tempo, lá na evolução da harmonia tradicional, os compositores começaram a buscar igualar a escala menor à escala maior. Na verdade, não é igualar, é aproximar a sonoridade ou dar uma sugestão de alguma coisa parecida para dar também algumas funções harmônicas da escala maior, trazer essas funções da escala maior para a escala menor, que no caso é a forma harmônica. A partir daí, eles começaram a subir o sétimo grau em meio tom. E aí, o que vai acontecer com o formato da escala? Vai continuar tom, semitom, tom, tom, semitom. Então, quando chega aqui no sétimo grau, a gente subindo ele em meio tom, colocando aqui um sustenido nele, nem sempre vai ser sustenido, tá? Mas nesse caso vai ser sustenido. A gente vai observar aqui, do fá para o sol sustenido, vai ter um tom e meio. Um tom e meio ou um tom e um semitom. E do sétimo para o primeiro, a gente vai ter só meio tom. Então, aqui é que a gente começa a igualar a sonoridade da escala menor à escala maior, porque a maior vai ter também esse intervalo de meio tom entre o sétimo e o primeiro. Ou seja, essa sétima vai se transformar em uma sétima maior, porque ela vai ficar de lá até sol sustenido, vai ter cinco tons e meio. E a sonoridade dessa escala vai ficar como? Ela vai dar uma característica meio dos países ali da região do Oriente Médio, aquela coisa árabe ou cigana, alguma coisa assim, porque tem realmente um intervalo que é característico desse tipo de escalas mais exóticas. Então, ó... Esse intervalo vai ser o intervalo de segunda aumentada entre o sexto e o sétimo grau, que vai dar um tom e meio. Então, a característica da escala menor harmônica vai ser essa sétima maior e vai gerar um intervalo de segunda aumentada entre o sexto e o sétimo. Agora, a gente vai para a forma melódica, que é a terceira forma da escala menor. Na parte ascendente, o sexto e o sétimo grau sobem meio tom. E na parte descendente, ela volta a ser como a sua escala primitiva, ou seja, a sua escala natural, normal. Natural não quer dizer que as notas ficam naturais, não, tá? Eu estou colocando o exemplo aqui da escala de lá menor, por acaso, ela não tem nenhuma alteração, então ela é toda natural. Mas não quer dizer que as escalas que vão ter sustenidos não sejam naturais, tá? Não confundam isso. Ela é natural só porque ela não sofreu nenhuma alteração nessas formas. Aí, as outras formas ganham esses nomes diferentes. Então, aqui na melódica, ela vai ser assim, tom, semitom, tom, tom. Aí, quando chegar no sexto grau, a gente vai alterar ela meio tom assim. Então, se está Fá, vai ficar Fá sustenido. E se está Sol, o sétimo grau também. Vai ficar Sol sustenido. Então, a gente subiu o sexto e o sétimo. Então, vai ficar assim a escala. A parte ascendente, ou seja, subindo vai ficar nessa sonoridade. Na parte descendente, a gente volta a fazer igual a primitiva. Igual a sua primitiva. Então, tem que indicar que está voltando a ser natural. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse símbolo aqui, que se chama B quadro. E serve para neutralizar o acidente ou a alteração que foi colocado antes. Então, o Sol volta a ser natural. E o Fá também. Então, volta a ser. Então, a gente pode chamar de Sol B quadro ou Sol natural, tá? Isso aqui acontece quando a gente tem uma alteração e a gente quer tirar essa alteração. A gente vai indicar e tem que indicar, tá? Mesmo que mude de compasso, tem que indicar que você está montando essa escala. Então, você quer realmente enfatizar que teve uma alteração e que ela está saindo dali. Então, ela vai ficar bem assim, ó. Ela sobe querendo ser uma escala maior, porque ela fica muito igual a uma escala maior. Ela fica com uma sexta maior e uma sétima maior. A única diferença é que ela continua tendo a terça menor. Então, a primeira parte dela é menor, né? Aí, depois, ela parece que quer ficar maior. Aí, ela volta de novo, meio triste. É como se você criasse uma expectativa e aquela expectativa fosse quebrada. Deixa eu alterar aqui os intervalos, que eu não tinha alterado ainda. Então, lá pra si tom, si pra dó semitom, dó pra ré tom, ré pra mi tom, mi pra fá sustenido ficou tom, fá sustenido pra sol sustenido ficou tom, e sol sustenido pra lá ficou semitom. Tom semitom, tom tom, tom tom, tom semitom. A gente vai ter quatro tons seguidos aqui. E vamos ter o semitom entre o segundo e o terceiro e o sétimo e o primeiro. E voltando, fica a mesma coisa da escala normal, da primeira, né? Vai ficar lá sol tom, sol fá tom, fá mi semitom, mi ré tom, ré dó tom, dó si semitom, si lá tom. Agora, a gente vai fazer o exemplo do zero com uma escala que tem alterações pra vocês verem como que funciona, tá? Começando aqui, vai ser a escala de sol sustenido menor primitiva. O formato dela é tom, semitom, tom tom, semitom, tom tom. Então, sol sustenido pra lá é meio tom, mas eu preciso que seja tom. Então, eu vou pegar o lá e vou subir meio tom, lá sustenido. Agora, o segundo pro terceiro tem que ser semitom. Lá sustenido pra si é semitom, então não precisa mais alterar nada aqui. Terceiro pro quarto precisa ser tom. Então, a gente vai pegar o si não pode mexer, então a gente vai pegar o dó e subir meio tom. Então, si pra dó era assim, si pra dó sustenido ficou tom. Quarto pro quinto é tom, então eu vou pegar o ré e vou subir meio tom. Dó sustenido pra ré, dó sustenido pra ré sustenido, tom. Agora, o quinto pro sexto é semitom também, ó, do quinto pro sexto semitom. Então, a gente vai fazer o quê? Reste sentido pra mi já é semitom, então não precisa mexer, por acaso já tá certo. Agora, tom. Mi pra fá é semitom. Então, eu vou pegar o fá e vou subir meio tom. E do sétimo pro primeiro tem que ser tom também. Então, a gente vai pegar o sol e vai sustenizar. E aí, ficou tom. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Agora, a escala de sol sustenido menor na harmônica. Vamos copiar o que tá aqui das alterações e só vamos alterar o que precisa alterar. O que a gente precisa? O sétimo grau precisa subir meio tom. Só que o sétimo grau já tem um sustenido, né? Mas o sustenido não indica que ele já subiu, não. Indica que tá dentro da estrutura que a gente precisava. A gente vai ter que colocar mais um sustenido em cima desse sustenido. Aí, o que que vai virar? Vai virar um dobrado sustenido, um símbolo que faz a nota subir dois semitons ou um tom. E o que que é fá dobrado sustenido? Fá pra sol é um tom, não é? Fá sustenido pra sol é meio tom. Fá dobrado sustenido é a mesma coisa que o sol, só que vai ter outro nome. Então, o fá dobrado sustenido tem o mesmo som que o sol, mas tem um nome diferente. Mas é a mesma nota, tá? Na prática é a mesma nota. E pra terminar, a escala de sol sustenido menor melódica. Vamos copiar o que a gente já tinha feito na harmônica e alterar o sexto grau. O sétimo grau a gente já tinha alterado, então vamos pegar o sexto e vamos subir meio tom. Ele tá mi, vai ficar mi sustenido. Então, o intervalo entre o sexto e o sétimo ficou como mi sustenido pra fá dobrado sustenido. Mi pra fá é isso aqui, ó, meio tom. Mi sustenido pra fá seria a mesma nota, só que o fá ficou sustenido e dobrado sustenido. Subiu duas vezes, meio mais meio tom, um tom. Então, acabou que ele ficou numa distância de um tom, porque o mi sustenido é o mesmo som que o fá. E o fá dobrado sustenido é o mesmo som que o sol. Então, fá pra sol é tom, ali também é a mesma coisa. E aqui do fá dobrado sustenido pro sol sustenido ficou meio tom, porque fá dobrado sustenido é como se fosse sol. Pra sol sustenido ficou meio tom. E aí, na hora de voltar, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai poder usar um b quadro aqui? Não vai poder usar um b quadro. Por quê? Se eu colocar um b quadro, o fá vai ficar natural. Na verdade, na forma primitiva dele, ele não era natural, ele era sustenido. Então, eu vou voltar o sustenido dele. Vou colocar o sustenido mesmo. Aí, a gente pega o mi e coloca um b quadro, porque ele tá sustenido, mas ele era natural. Então, a gente bota um b quadro pra ele voltar a ser natural. Então, a escala ficou sol sustenido, lá sustenido, si, docenido, restenido, mi sustenido, fá dobrado sustenido, sol sustenido. E volta, fá sustenido e mi natural da forma como ela era antes daqui, ó. Fá sustenido e mi natural na forma primitiva. E aí, a gente retorna as outras alterações aqui na volta também. Aí, volta mi, ré sustenido, dó sustenido, si natural, lá sustenido e sol sustenido. E como que soa essa escala? E antes de terminar, eu gostaria de fazer duas observações. Que a escala maior também tem outras formas, mas isso não é tão requisitado, não é tão utilizado, nem é tão requisitado em provas inicialmente. Então, se alguém aí tiver um interesse em aprender, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre o assunto, tá bom? E a outra questão é que o intervalo de sétima menor formado na escala menor primitiva é chamado de subtônica. Ela está abaixo da tônica, diferente da sensível existente na escala maior, na escala menor harmônica e na escala menor melódica. Está meio tom abaixo do primeiro grau, tá? Então, a subtônica está um tom abaixo do primeiro grau, e isso é muito importante você lembrar que é o nome desse grau dentro da escala menor. Bom, estamos chegando ao final dessa aula, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se ficou alguma dúvida ainda ou alguma sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, e se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar sabendo sempre que sair uma aula nova aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau!